E olha, a UBS do bairro Moarama ampliou o horário de atendimento à população, viu? Agora os serviços são oferecidos até às 10 horas da noite. Só na primeira semana de mudança foram realizados mais de 200 atendimentos. A mudança ainda é novidade para algumas pessoas, mas saber que uma das UBSs mais importantes de Arassatuba está com horário ampliado deixa qualquer um com um sorrisão. A gente fica doente todo momento, né? Não tem um horário específico assim. E que nem no meu caso, eu trabalho. Então nesse momento, né? Eu estou aqui, eu não sabia disso. Então já é uma boa para quem trabalha. Já para a Ana Paula, o atendimento estendido veio em boa hora. Ela trouxe a filha Maria Eduarda, que não estava se sentindo muito bem do estômago. Tadinha. Ela está com virose, né? Pegou uma dor de estômago, está ali desde domingo. E para me evitar ter que ir no pronto-socorro, eu já vim aqui para passar no médico, para ver, para medicar certinho, né? Aos poucos, a implantação de um novo jeito de gerir o sistema público de saúde vai modificando a oferta de serviços, que realmente atenda à demanda das famílias. Começamos a semana bem positiva, né? Na verdade, realizando um trabalho que nós já temos a expectativa já há vários meses anteriores. Durante a manhã, os atendimentos seguem normais, que são os agendados. Só que depois das seis da tarde até às dez da noite, a UBS Humoarama fica à disposição da livre demanda, que é um pronto atendimento. E para dar conta do serviço, foi contratada uma equipe completa, composta por um médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem. Até agora, os serviços mais procurados foram os de baixa complexidade. Pessoas com dor de cabeça, com vômito, diarreia. Na verdade, o maior grupo que procurou acaba se tornando todos os sintomas, né? Garganta. Nós também tivemos várias pessoas queixando dor de garganta. Ao anunciar a ampliação dos serviços, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que o objetivo é oferecer mais acesso e garantir melhoria no atendimento. Uma das propostas aqui é atender esse grupo, principalmente essa região leste, que precisa dessa ampliação de atendimento. E com certeza, para que o pronto-socorro fique mais focado em questões de urgências urgentíssimas, para que vá pessoas mais graves para lá, para que o atendimento flua de uma forma bem tranquila e rápida. E com certeza, para que o atendimento flua de uma forma bem tranquila e rápida. E com certeza, para que o atendimento flua de uma forma bem tranquila e rápida.